E ae! Vamos que vamos DJ Eduardo Só manda ela avançado né porra Vamos fazer o seguinte Levanta a mão pôs aí com o DJ Eduardo que tá na casa caralho Na favela do pó é ele que mata Chegou na dezessete procurando o DJ Eduardo Chegou lá no Elipo procurando o DJ Eduardo Vai mulher! Vou tacar o peru empurrando até o saco 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 Dá tapa na cara das putas e pega com força aspirando Dá tapa na cara das putas e pega com força aspirando Vem com o Eduardo que ele vai se aspirar Se envolveu com o Eduardo O ritmo é assim Se envolver com o DJ Eduardo, o ritmo é assim Tocadão na taxereca, socadão no teu cozin Na favela do Pão é ele que mata Chegou na 17, procurando o DJ Eduardo Chegou lá no Elipa, procurando o DJ Eduardo Vai mulher! Vou tacar o peru, empurrando até o saco 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 Dá tapa na cara das putas e pega com força aspirando Dá tapa na cara das putas e pega com força aspirando Vem com o Eduardo que ele vai se aspirar Vem com o Eduardo que ele vai se aspirar Vem com o Eduardo que ele vai se aspirar Se envolveu com o Eduardo, o ritmo é assim Se envolveu com o DJ Eduardo, o ritmo é assim Socadão na taxereca, socadão no teu cozin Tocadão no teu cozin